Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no GTA Online porque acabou de adicionar uma réplica do Porsche Macan, que é o Pifter Astron, esse carro custa 1 milhão e 580 mil, não é um carro muito barato, mas é um SUV super esportivo, né? Como vocês sabem, a Porsche tem tradição em fazer carros rápidos, e aqui não é diferente. Porém, tudo sendo uma réplica do mundo real, eu fiz uma modificação inspirada no Macan da Porsche mesmo, né? E é com esta máquina que a gente vai estar levando para fazer um rolê aqui em Los Santos e conferir se esse carro realmente vale a pena. Então se você gosta da ideia, deixa o like, se inscreva e bora para o nosso test drive depois da vinheta. Eu particularmente não gosto muito de SUV. Se eu fosse ter um SUV, ou seria da Jeep ou da Land Rover. Mas o fato é que a Porsche tem tradição em fazer carros super esportivos, e está trazendo isso para o mundo off-road. Não é à toa que ela teve muito sucesso com a K&N, e agora lançou o Macan, que é um SUV um pouco menor, porém sem abrir mão, é claro, da eficiência, do desempenho, do estilo, aquelas coisas todas que vocês já estão acostumados. Mas e aqui no GTA Online? Será que ficou bacana esse resultado? Será que vale o investimento de 1 milhão e 580 mil? Bom, esteticamente ela ficou muito bonita. Eu acho que para quem gosta de SUVs, sem dúvida nenhuma, vale a pena. Vamos conferir aqui o panorama geral do carro. Realmente bem parecido com a Macan da vida real. Por coincidência, parou uma Land Rover ali do lado, que seria a minha escolha. Mas o fato é que esse carrinho é um carro novo, que tem até um teto solar panorâmico, muito estiloso. É um carro que conta com tração integral, ele está tunado no máximo. Aqui no GTA Online é o único lugar onde eu tuno os carros no máximo, né? Porque quem é inscrito do canal sabe que eu sou meio conservador para tunagens. Sou meio tiozão, não gosto muito de fazer projetos extravagantes. Mas eu acho que aqui no jogo ficou bem interessante. É um carro que entrega uma performance muito boa, só que eu achei ele com a traseira um pouco escorregadia. Claro, é um SUV, né? Não tem como você querer uma dinâmica de um carro coupé. Não tem como. Ele é um carro que tem um centro de gravidade mais elevado e tudo mais. Mas os SUVs estão na moda, né? Então, talvez, esse carro realmente vá agradar muita gente. Comente a sua opinião sobre esse carro aqui no GTA Online. Eu achei bacana, eu achei o visual muito interessante. Só acho que ele deveria ser um pouquinho mais barato. Fora isso, que carro legal e que DLC interessante, né? Estarei trazendo alguns vídeos aqui no canal. Bom, se você é novo por aqui, saiba que eu tenho um Instagram, onde é uma extensão do meu trabalho aqui no YouTube, que é arrobaoluan.youtube. Lá vocês acompanham tudo o que acontece por aqui. Lá a gente troca ideia sobre carros, jogos de corrida e tudo mais. Beleza? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre esse carro adicionado aqui no GTA. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.